Carlos pedia um Braga mais reativo, foi isso que encontrou aqui? Ainda bem que me faz essa pergunta porque foi o aspecto que nós melhorámos imenso do último jogo para este. Sim, sem dúvida, mais agressivos, mais reativos no momento da perda de bola, mais ativos nesse momento também, não permitir grandes situações de transição ao adversário. Há aqui, eu creio que duas oportunidades flagrantes nossas na primeira parte, uma delas que é uma em três, porque há três possibilidades de fazer golo, e há também duas boas situações do Rio Ave. Mas eu penso que nós fomos também a equipa, na minha opinião, mais perigosa. Na segunda parte, então, foi a equipa que assumiu mais o jogo, que procurou jogar mais perto da baliza adversária, que tivemos oportunidades aqui, ali e ali, com uma cadência não, digamos, muito regular, mas com algumas oportunidades, contra um Rio Ave que se bateu muito bem, que é um jogo muito disputado também a meio campo, com muita luta no meio campo, onde é sempre difícil jogar. Acabámos por fazer o jogo, na minha opinião, dentro daquilo que perspectivámos relativamente ao último, melhor em alguns aspectos. Na minha opinião, voltámos só a reincidir na questão da finalização, da eficácia, que teremos que ser mais eficazes, evidentemente, porque, de resto, a equipa teve inteira, teve pressionante, teve agressiva, e fiquei muito satisfeito globalmente com a prestação da minha equipa. Dominaram, sobretudo, na primeira parte, com grandes intervenções do Kizek, como aqui já falamos, um jogo mais aéreo, que não beneficiava tanto as características dos jogadores do Rio Ave, ou de alguns deles. Na segunda parte, o Rio Ave colou mais a bola nos pés, obrigou-vos a descer mais, e isso causou-vos algum incómodo, não estando habituados a isso? Bem, eu, sinceramente, na segunda parte, senti que nós estivemos por cima do jogo, tivemos mais, ou seja, a bola rondou menos na baliza do Mateus. Eu não me lembro, sinceramente, na segunda parte, alguma situação, assim, tirando as faltas laterais, ou faltas frontais, assim, de perigo. Na primeira parte, sim, mas na segunda parte, não. Nós tivemos, tivemos boas oportunidades para conseguir concretizar, pelo menos estou-me a lembrar de três boas oportunidades, ainda agora, nos minutos finais, o José Carlos tem o remate cruzado, que passou ali, renta oposta, pronto, o jogo, pronto, a partir da expulsão, também, praticamente, não há jogo, o jogo ficou sempre parado, não houve jogo. Eu acho que nós fizemos muito para vencer o jogo, era um jogo muito disputado, um jogo que se adivinhava muito, muito ríspido, muito equilibrado, principalmente, ali na zona do meio campo, mas eu acho que nós fizemos o suficiente para ganhar. Demos um passo em frente, em termos exibicionais, relativamente ao jogo passado, para mim, também é importante, e eu senti hoje a minha equipa reativa, a querer ganhar a bola rapidamente, a fazer uma reação muito forte à perda de bola, portanto, demos um passo em frente, gostaríamos de ter ganho, temos um ponto, e agora, no fundo, é olhar para a frente, e quarta-feira temos outro jogo já com boa vista, que é o jogo mais importante da nossa vida. Ao entrar por este jogo, já a saber do resultado do Benfica, aumentou a responsabilidade? Não, nós fazemos a nossa caminhada, eu tenho dito isso desde o início, isto é uma maratona, não é uma prova de velocidade, é uma maratona muito grande, nós, felizmente, temos tido uma regularidade, nas diversas competições, na minha opinião, boa, e uma regularidade balizada por cima, mas os imponderáveis e os imprevistos acontecem às equipas todas, todas as equipas têm imprevistos em casa, perdem, empatam, todas as equipas do campeonato acontece isto. Nós temos tido a nossa caminhada, hoje desejávamos e queríamos muito ter os três pontos, tivemos um ponto, e vamos continuar a somar, a tentar somar o máximo possível para chegar ao fim do campeonato e estar o melhor posicionado possível, que foi aquilo que nós ambicionámos desde o início, tentar chegar o mais longe possível, não definir uma meta, mas sim, tentar chegar o mais acima possível. Voltar a jogar de três em três dias, agora brevemente. Não há bem triste. Acha que vai acabar por beneficiar ironicamente. Há um chavão no futebol que diz vamos jogar três em três dias. Não vamos. Sim, sim. Três em três dias, jogou o Braga durante muito tempo. Três em três dias. Nós vamos jogar das equipas todas, quatro em quatro dias. Sim, quatro ou cinco em cinco, mais ou menos dentro disto. Tudo bem, nós estávamos preparados, já o disse, nós se calhar agora, eu tinha dito que nós readaptámos a um microciclo diferente, de jogo de semana a semana, eu tinha dito que aquilo que nós estávamos a fazer no treino iria-se a qualquer altura começar a expressar no jogo e hoje eu já senti dentro do dinamismo, da pressão, da reação à perda de bola, eu já senti a minha equipa mais perto daquilo que ela realmente vale e nós queremos é dar passo em frente para subir e estar cada vez melhor.